Ainda bem que eu vou morar no céu Meu Deus, meu Deus, o mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando o mal Mas eu não desanimo, pois sou sal A integridade foi pro além No mundo ninguém ama mais ninguém Mas Jesus Cristo disse, filhos Que eu vou voltar pra te buscar Ainda bem eu vou morar no céu Vai, cante com alegria Ainda bem eu vou morar no céu Ainda bem, ainda bem eu vou morar no céu Restaura tua casa, ó Senhor Acaba o show, restaura o louvor Riqueza e fama agora é a pregação Já não se fala mais em salvação O mundo está tentando enganar Aqueles que o bom Deus virá buscar Mas permaneço firme e forte Eu levo a minha cruz Eu levo a minha cruz Pois eu sou rosa Ainda Levanta a mão direita Levanta a mão direita Ainda Igreja do Senhor Presta bem atenção Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Deixa eu ensinar mais uma vez Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Você quer salvo, a bunda para o alto E diga que vai subir Eu vou subir Eu vou subir Levanta a mão, a bunda pra ele Eu vou subir Eu vou subir Agora presta atenção aqui, amigo, por favor Os inimigos da igreja vão ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Presta atenção A depressão, as enfermidades vão ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Eu vou subir Eu vou subir Eu vou morar no céu Se prepara para dar um colônia a Deus Eu profetizo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sua família também vai subir Eu vou subir Eu vou subir Aleluia Eu vou subir Ainda bem Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Eu vou subir Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Eu vou subir Deus ainda está gerando Oh, aleluia Mas vai chegar Fala para teu irmão Ele está gerando Vai chegar O que Deus vai fazer é bem maior do que você imagina O que Ele preparou é muito mais tremendo Amém, meu irmão?